Oi minhas riquezas, como que vocês estão? Por aqui já acordei na correria, primeiro dia do ano que estou oficialmente em casa Estou colocando umas coisas em ordem, resolvendo outros pepininhos de casa, estou aqui na função de dona do lar Agora parei para preparar alguma coisinha para eu comer, depois tem que continuar na função de lar, ir no mercado, tem que ir no correio O ano oficialmente começou, porque ainda estava no modo de férias, agora já começou a correria para fazer as reuniões, reorganizar a agenda, reorganizar os trabalhos Muito empolgada e muito feliz com esse ano E vocês, como estão? Estão todos bem? Descansaram bem? Vou preparar alguma coisinha para eu comer e eu já retorno aqui Vou preparar alguma coisa para eu comer, focadíssima na minha dieta, né? Hoje, porque ontem também eu tentei e durou, acho que nem 8 horas Não gente, mas falando sério agora, não gosto muito de ficar na dieta regradona não Eu como um pouquinho de salado, um pouquinho de besteira, assim que a gente vai equilibrando a vida Mas se tiver algum trabalho, alguma coisa assim que eu preciso dar uma melhorada no shape, aí eu fico 100% focada Mas se não, como é que vocês estão aí? Já voltaram para o foco? Ainda estão no modo seguindo a vida? Aí não contei o que eu vou fazer Olha, mas por isso que eu falo, eu não falo dieta, eu falo reeducação alimentar Um pouquinho de salada, um pouquinho de chocolate Essa pessoa que pegou chuva Ai, estou feliz, hoje foi rápido no correio Rápido assim, né? Isso do ano passado, no ano passado tinha umas 30 pessoas na minha frente Mas hoje é rápido Quando eu ia no mercado com a minha mãe que estava preocupada em sair Qual bolacha que eu ia pegar Agora, minha filha Faço cadastro no mercado para conseguir um desconto melhor de cliente, né? E fica atrás da promoção A gente perguntando da etiqueta aqui na frente Eu fui conferir, né? Porque a gente gostou Mas está certinho Desta vez eu não fiz errado Da tarde Vou fazer um shake de whey Vou usar esse da Evolution Que é uma delícia É muito, muito, muito bom Com banana E aí já fica a dica Que eu acho que vocês devem saber, né? Que é congelar a banana Inclusive eu já comprei algumas Vou cortar, colocar no congelador Porque é banana congelada no shake batidinho Fica muito, muito, muito bom Eu adoro tomar shake É uma coisa que eu gosto muito E aí eu tinha um tempo que eu estava querendo Principalmente assim a noite Que eu não gosto muito de comer Eu prefiro tomar uma coisa mais leve Aí comprei algumas frutas Que aí eu vou utilizando E aí é bom que consegue Deixando congeladas também, né? Para quando tiver calor Você faz aquele shake bem geladinho Para fruta congelada ficar ótimo Eu gosto muito Vocês gostam de shake? Eu acho prático E saboroso Eu estava em dúvida se eu ia usar o Whey Ou se eu ia usar esse Que eu ganhei da RinoD Mas eu vou provar o da RinoD depois Porque esse shake eu já sei que ele é maravilhoso Gente, eu não faço Nenhuma dieta base de shake não, tá? Eu Então, porque eu gosto E aí, ó O lanchinho da tarde Tudo com recomendação do meu médico, tá? Vou tomar uma espadinha de gelo Nossa senhora Eu amo Sabe o que é que shake assim? Me lembra? Quando minha mãe fazia vitamina Para mim Vitamina de abacate Ela fazia muito Nossa, ela fazia cada vitamina logo Eu amo Doutorres Como vocês estão? Vamos mostrar o seu braço Realiz com coisas simples Pequenas Graças a Deus Então Como eu falei com vocês Voltei, né? Para o correria de trabalho Tava fria E eu quero muito ter essa conexão com vocês Essa troca mesmo de informação Vou trazer conteúdos variados Então Mandem aqui sugestões Por favor Que amanhã tem uma reunião com a minha equipe E nós vamos alinhar isso Para ter um ano maravilhoso E a cada dia que passa Eu consiga ficar mais próximo de vocês E levando também informação Que é super importante Tem alguns projetos incríveis Que eu acho que vocês vão gostar Então Deixa eu mostrar esse lookinho Para vocês Eu amei passar o dia Com esse vestido Ele tem comprimento midi E abertura aqui na lateral É Muito confortável Gostei muito Vocês também gostaram Que é encheira a DM Aqui pedindo para ver o lookinho Daqui eu ganhei ano passado De uma fã Gostei muito É mega confortável E ele é da Colt A etiquetinha aqui na frente Que vocês estavam enchendo a DM E também falando Já que está do lado errado Bom dia Para você que acordou Já colocou sopa de treino Para você não fugir Academia hoje Ter uma reunião já já E depois já vou Vem fazer o meu treininho Porque olha Estou muito sem vergonha Bom dia Até o curativo nariz Eu coloquei depois de não sei quantos mil anos Tomou meu cafezinho E ir para reunião Online né Fiz um stories tão bonitinho Preparando minha pequena grande xícara de café Com um lomordinho de fundo Escrevi Mó bonitinho O celular não travou E não subiu nada não né Poxa vida Não vai ter problema não Pensei Tava muito bonitinho Tava muito bom Tchau, tchau.